Boa tarde, amigos da TV Eleitoral Paraná. E ontem, Pai Anaguá comemorou 366 anos. Pai Anaguá recebeu muitos presentes, mas na área da política, recebeu um presente bem especial. A presença do futuro ou futura governador do Estado do Paraná. Apesar de termos sete candidatos, ontem estiveram aqui um dos três que irá ganhar. Glaze, Requião e Beto Richa. Por grande coincidência, Beto Richa faz aniversário justamente no mesmo dia que a cidade comemora o seu. E Glaze teve uma extensa agenda aqui, assim como o Requião. Isso foi muito bom para a cidade, foi realmente o presente. A partir do momento que os três principais candidatos ao governo do Estado aqui estiveram. conversando, fizeram agendas, repassaram suas propostas e firmaram compromissos. Isso foi muito legal. Eu, particularmente, acompanhei a agenda da senadora e ela nos disse que o compromisso principal dela, nessa sua caminhada, e se porventura vier a ser a governadora, será com a saúde. E já começou tendo um vice-médico, um pediatra, que abriu mão de ser candidato a deputado federal pelo PDT para dobrar na chapa da senadora. Requião, por sua vez, a gente já tem acompanhado também o que ele tem dito nessa sua caminhada. Que quer reconstruir o Paraná. Quer pôr novamente o Paraná nos trilhos. Pelo que ele considera que está uma bagunça generalizada. Aí, para nós dois, eu estou com o governador, eu acho que ele não está tão errado, não. E Beto Richa, quer continuar o seu choque de gestão. Que não foi bem um choque, né? Foi uma faisquinha nesses últimos quatro anos. Agora, o que temos de importante nisso? Temos de importante que todos os três falaram algo que eu gostei dessa vez. E se concretizar, vai ser muito bom. Todo mundo falou que o Paraná só é lembrado em época de temporada de praia. E é uma tremenda de uma verdade. O litoral só é lembrado disso mesmo. E que agora a ideia é pensar o litoral todos os 12 meses de cada ano de mandato. Isso é muito bom. O litoral está esquecido, Paranaguá está abandonada, falta muita coisa. E eu acho que cada um trazendo essa promessa e pondo em prática, vai ser muito bom para a cidade. O prefeito Edson Kersh ontem também fez uma coisa muito bacana, que eu gostei, na área da política. Ele não foi tendencioso a ninguém. Apesar de ser do PMDB, apesar do candidato dele, partidariamente é o Sr. Roberto Requião. Mas ele atendeu muito bem o Richa, ele atendeu muito bem a Glazer. Ele foi um gentleman político que hoje merecia até uma nota 10. Gostei do prefeito Kersh, foi muito legal. Eu acho que a coisa é por aí, mas como toda coisa boa sempre tem um, toda festa sempre tem alguém que fura o bolo antes de comer. E teve sua parte negativa. E quais foram, na minha opinião? A questão proporcional, a seleção majoritária. Eu não vi todos os dezenove, os dezoito candidatos acompanhando os respectivos governadores. Não vi. Não vi os vereadores da Câmara acompanhando os seus governadores, os seus futuros governadores. Ou seja, estava todo mundo dissociado da questão política. Eu acho que está errado. Eu acho que está errado. Se o pior é candidato, por exemplo, pela Glazer, ele tinha que estar com a Glazer o tempo inteiro. Se o Edu é candidato pelo PSDB, tinha que estar com o Richa o tempo inteiro. Se o Marquinhos Roque é candidato pelo PMDB, tinha que estar com o Richa o tempo inteiro. Ora, é mais do que natural. Se a coisa começa assim, eu fico imaginando até o final de setembro, quando encerra a campanha. Os governadores deram o exemplo. Agora, o que faltou dar o exemplo, é a eleição proporcional. São os candidatos da deputação atual e federal. Deveriam e devem acompanhar os seus governadores sempre que por aqui passarem. Essa é a minha opinião.